Rapaziada, salve minha rapazadinha, esse cara tá sempre aí, tamo aí pelas áreas, hein? Você que vai pedir a meta? Meta? De like? De like. Mano, 200 mil likes é muito? Caralho. Muito? Não é? Pouco, pouco. 200 mil likes é meta. É que pau-deia não é nada isso, né? Se não conseguir, 5 mil. É, tá, e se não conseguir, 5 mil, porque isso aí pau-deia é troco de pão, certo? E também comenta aí nesse que vocês querem que apareça no vlog, pô, como é que eu vou adivinhar quem vocês querem que apareça? Não precisa ficar pedindo eu toda hora não, tá? É, ele sempre vai tá, mano, não adianta, ele vai tá sempre. E eu vou tá sempre. Pé de outro. Pé de outro é um pokémon. Boa noite pra geral, caralho! Aí, vamos fazer um papo no foda, certo? Vem geral, vem geral! 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 Você tá maluco, tio? Você é Batalha da Aldeia sempre? Sejam bem-vindos à Batalha da Aldeia! Boa porenta geografia! Uau sole! Vem steer! Vem! 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 É são os índios mais pesados da crime, e ser bei em Serba Batalha! Nas Colāsbrei da Aldeia! Nas Colāsberenite! E aí, vai ser muito foda hoje, sai da rapazadinha. Vé, vloga é deitado, pô, vloga é deitado. Vloga é deitado, o bagulho é muito sério. MC Orochi é o terror do adultério, celebetério e também com nós. Você tá ligado que eu sou o Globinho e hoje eu tô na aldeia. Fazendo o que? Vendendo chocolatinho. Ai, pega no drop do beat que a galera até grita. O bagulho é muito sério, não sabe parar las ticas, não sabe parar queimada improvisadinha. O bagulho é muito sério, é o Globinho, o terror das novinha, pô. Família, eu tô vendendo chocolate, o pizza é 11 9 6 0 8 8 6 2 9 2. Se você quiser ajudar, tá ligado? E esse número, não é do WhatsApp, satisfação. Isso daqui sempre foi um espaço de fala, tá ligado? E um espaço de fala de alguém que representa vocês aí, sacou, mano? Às vezes tem uma rima que muda a vida de vocês aí embaixo, mano. Que vocês levam pra dentro de casa, que vocês levam pro trabalho. E você fala, pô, mano, aquele mano mudou minha vida, tá ligado? Aquela mina salvou minha vida, sacou, mano? Depressão, crime, voltar a estudar, tá ligado, mano? Desistir de morrer, sacou, mano, tipo, várias fitas, isso aqui move. Uma energia, tipo, de restauração. Então, de coração mesmo, velho, isso aqui mudou minha vida, mudou a vida de vários artistas aqui, de toda a organização, de várias pessoas que estão assistindo. E de dentro de casa também. É as melhores do Brasil, né? Tem que assistir e aprender. Primeira fase, hein? Olha o vlog. Ó, vlog na chuva, família. Hoje tá embaçado. Ali, ó. Hoje tá embaçado. Muiu, família. Muiu, muiu, muiu. Mas é isso, quem fica na chuva são os verdadeiros. Os hip-hop, tá ligado? Aqui, ó, os hip-hop, a cara do hip-hop. Vem aí, ó. A cara do hip-hop, caralho. Vem, tá, vai. Batalha, batalha, batalha. Guri, dizem que você é o cara mais inteligente das batalhas. O quê? Dizem que você é o cara mais inteligente das batalhas. Inteligente? É, fala todos os benefícios que a chuva traz. Mano, em São Paulo a chuva é ácida, né? Por causa da poluição. Então ela traz doenças de pele, esgoto caindo das nuvens, gosto de fumaça, a chuva defumada. É, verdade. Também traz um TH que pode derreter você. Pode, pode. Só coisa boa. Mata suas plantas. Mata. Enchente na sua casa. Também. Trovão que assusta o seu cachorro. Sim. Só desgrameira, linda. Só coisa boa. É, esses perífícios da chuva em São Paulo. Para mais informações, acesse Guri. Tira a foto aí. Não, esse aí que é empurrada. Eu sou Guri. Tá fazendo nada agora. O que você tá fazendo? É, ama, tudo junto, hein, meu Deus. Hã? Hã? Como que é a fita? Nada, nada. Você tem que ter DH. Quando não é pra você prestar atenção, você presta. Presta aí. Presta atenção aí. Presta atenção nos seus fãs aí. Você vai entender depois. Tira a foto aí, obrigado. Guri, eu te amo. Tudo bem, seu trabalho? Quer dizer, você gosta do meu trabalho. Vamos tirar essa foto aqui, essa fotinha aqui da hora, braba. Relaxa, chega aí. Vou comer uma pipoca aqui, mó delícia essa pipoca aqui. Sacanagem. Tô aparecendo do nada. Olha lá, olha lá. Aê, caralho, é isso. Pode fazer foto na câmera, da hora, hein, Cunhão. Você é bala. Gostou de blocos? Salve, irmão. E aí? Valeu. Desculpa aí. Save, Guri. Desculpa te atrapalhar aqui. Você pode gravar só. É barreto não, pai. É, Guri. Valeu, opa, tamo junto. Valeu com a sua tia e pro seu pai. É isso aí, tamo junto. Eu sou o melhor que o susto mesmo. E é isso, irmão. Tamo junto, é nóis. É eu mesmo. Isso, Guri, eu. Sim, sou eu. É, eu mesmo, Guri. Valeu, Guri, tia. Vai, desabafa aí, vai. Nada com nada, com nada, com nada. Não aguento mais, vem mal, chum, velho. Tô gripado, pegando chuva. Odeio tudo, mano. Odeio tudo, tá ligado? Odeio tudo. Que isso, Ian? Eu não pudei, tudo bem. Meu, por isso que eu não vou na Cora de Batalha, irmão. Vida de Batalha é uma sofrida. Vida de MC é uma sofrida. Odeio tudo. Cara, não tem o que falar do vlog. O vlog é improviso. O vlog é de freestyle? Caralho, mas era pra ter avisado antes do vlog, porque é MC de freestyle. Vai, vai. Vai, vai. 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 É isso aí, rapaziada, satisfação. MC Nel, muito to zoando. MC Johnny, eu sou MC Johnny. É, Johnny, Johnny. Cara de bunda. Eita, que delícia. Com quem? Com os meus fãs. Ei, fãs. Dá um salve aí pra mim. Qual é o MC favorito de vocês? Qual é? Qual é o MC favorito de vocês? Não, não. Não, um só. Olha lá, falou esprato. Falou esprato, não é. Não, é. Caralho, dá. Ai, tch. Família, não tá da hora. Não tá da hora o dilúvio. O dilúvio não tá da hora. Não tá da hora o dilúvio. Tá mó dilúvio. Tá dilúvio. Não tá da hora. Tá chupando, tá chupando. Ó, ó. Bora, bora, bora. Não tá da hora. Não tá da hora. Não tá da hora, bai. Não tá da hora. Acredita, família. É, acredita aí. Não tá da hora não, hein. Moiou, pô. Moiou. Aí, não tá da hora. Não tá da hora. Aí, família. Minovolete, velho. Aí, dá um salve no gol. Salve. Tamo aqui embaixo de raiz de trovão. É mais aldeia. Não dá pra ver nada. Não tem jeito. Caralho. Caralho. Família, o bagulho deu louco, hein. O bagulho deu ruim. Família, o bagulho deu ruim, pô. O bagulho deu ruim. Olha lá o Diego jogando. O bagulho deu ruim, velho. O bagulho deu ruim. O pé da chuva. O pé da chuva. O pé da chuva. O pé da chuva. Bora, bora. Bora. Caralho, o guri perdeu a mão, viado. Ô, guri, velho. Ô, guri, mano. Que isso, pô, perdeu a mão total, mano. Ô, guri, perdeu a mão, pô. Caralho. Tá da hora, tá da hora, tá ligado. É nóis. Ô, o bagulho, pô. Pessoal pedindo foto na chuva. Parece até que é de anime, mano. Ô, pedir foto na chuva é esculacho. Ô, na chuva. Ô, na chuva. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Caralho, vai, guri. É isso. Aí, alguém segura aqui, pô. Não aguento mais, não.